Salve rapaziada, Boedo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação análise de uma batalha que vocês pediram muito Basicamente, a batalha dos estudantes na edição autotune Já trouxe a final pra vocês aí E muita gente ainda assim pediu pra eu trazer essa outra batalha Mas antes eu começar isso aqui, deixa o like, se inscreve Que vocês vão me ajudar muito, vocês não tem noção O quanto vocês vão ajudar Esse aqui são os vídeos gravados que eu gravei um pouco antes, né Todos os vídeos são gravados, obviamente Mas esse aqui eu gravei um pouco antes Porque eu tô viajando nesse exato momento Então, dá aquela moral Sigam também a Tsunami Energy Drink Que fortalece em todos os vídeos aqui do canal Brabos demais E bora pro vídeo Basicamente é Guinho e Velho Chavo versus Naju e Kenashi Deu quarto round pelo que eu tô vendo aqui Então não vou ficar enrolando muito E a análise provavelmente vai ser um pouco mais curta Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Mas bora que bora 3, 2, 1 Só que cê sabe meu mano Agora que eu falo que você é afixado Tá pagando de uma loga Mas tá parecendo menina do pijama alisado Mas não dá nada cê sabe Que aqui é só fundi Na verdade mano agora é por isso cê sabe Nem perder meu mano é fundi Na verdade mano agora eu começo Mas você é um frustrado Porque no final eu vou ganhar Porque a ordem dos faltores não altera o resultado Mas não dá nada cê sabe né Que nessa vida cê vai apanhar Vamos ver mesmo que você vai ter feito Ela quer falar que eu sou o menino do pijama alistrado Mas cê tá ligado que o bagulho é louco Eu sou singelo e não amostrado Cê tá ligado? Acho que você que fez o papel de um retardado Eu não sou o menino do pijama Eu sou o menino do poema alistrado Na verdade mano cê complica Você é um menino riscado Que tá arriscado da lista Porque mano sabe agora Cê não tá nesse combate Tá arriscado dessa lista Vai vazar dessa chave Vou vazar dessa chave Isso aí é até verdade Risco da lista Só não pode riscar nosso nome Quando é faculdade Cê tá ligado que é intimidade Quando eu te mostro essa que é verdade Olha presta atenção que cê tá perdendo Dentro da própria cidade Só que agora meu mano cê sabe Que nessa fita você se complica Meu nome não é riscado de nada Porque Deus escreveu meu nome no livro da vida Mas não dá nada cê sabe Uma parada que eu vou te explicar Ele escreveu meu nome no livro da vida E a vida hoje eu vou propagar Jesus escreveu meu nome no livro da vida E eu tenho sede Ele escreveu lá e eu escrevi nas paredes Que é pichador Olha qual que é o terror Quando eu faço isso eu provo ódio no tom do amor Você pichou meu nome na parede Só que agora eu rimo até amanhã Para de batalhar comigo agora Então assumi que cê é o meu fã Na verdade mano agora eu te falo Nessa fita que é bem assim Não preciso nem pichar meu nome por aí Porque já tem gente que faz isso por mim Ela fala isso tudo pode pá Cê tá ligado parceiro eu vou te respeitar Falou que eu sou fã dela E a rima é até amanhã Posso ser o seu fã Só que eu sou o meu maior fã É isso Tem 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 Ela começou o rimo tá certo Esse moleque é mente pensante As mina mente pensante Família por ordem de rima certo Quem gostou das rimas da Naju faz muito barulho É isso Diferentemente barulhos barulhos Pro BL Chavo Quem nasce contra Guinho Guinho começa Quem nasce termina 4, 2, 2 Entendeu? Vem geral Isso é batalha de quebrada E os verme não vai entrar Vai matar ou vai morrer E se ele tenta brotar Aqui a bala vai comer Vai morrer ou vai matar Esse beat é bom Satisfação, seu Rafael Guarulhos Sem sapá chegar novamente Aê, só pros que desacreditou, certo? Aê, ei, ei, ei Nem me olha com essa cara de bravo Nem vem pagar a que diz é pagão Sem maldade que eu conheço vários desse daí Mas não tenho dobro de disposição Hoje eu vou mostrar pra você Que o menor não foi achar com facção Mas a realidade de chumbo cruzado Que eu sempre vivi nunca foi uma ficção Pera, para, já era Mas não rimando comigo Cê vai arrumar nada Pode olhar na bolota Desse jeito que o menor da visão periférica Chega tranquilo e já prolifera Onde cê morre aqui Vai aprender pro menor que aprendiz Representa a zona oeste Também tá quieto Sabe que eu bato esse cara Não é cabra da peste Ele tá achando que ele é o maladrão Porque veio da zona leste Isso não é zona Tá ligado? Pode pac não cola comigo Só que isso é batalha Minha zona de conforto É a sua de perigo Ei, sabe que eu vim te bater Sabe que eu faço improvisação Esse cara fala pra caralho Mas já fica no chão É, fala pra caralho truta Sabe que agora A balu a estrutura Eu tô perdendo a cultura Porque eu vim te dar uma lição de postura Nossa, que rima inovadora Sem maldade, mano Sua rima, ela não é promissora Cê tá olhando pro chão Porque você não é MC E o Salento foi pro chão E a sua falta de confiança Mordeceu no free Eu tô olhando pro chão Sabe esse cara nunca tem ideia Tô olhando pra pra baixo Seu lugar aqui Não é pra plateia Sabe que eu vim te bater Sabe que agora eu tô insistindo Enquanto eu tiver no palco Seu lugar é lá me aplaudindo Eu vou pra plateia Isso você pode crer Meu lugar claro que é te aplaudindo Mas sem ela isso não vai acontecer É desse jeito meu parceiro Esse é o que é o campeonato guerreiro Então entra 111 jogadores E tenta virar artilheiro Tenta virar artilheiro Sabe que esse cara não conta com a sorte No final das contas sabe Cê ficou sem norte Vou explicar Tô jogador, eu quero ir Nunca fico sem norte É porque tô da esquina, cuzão Tô sempre vibrando a morte Eita porra Terceiro O moleque é brabo demais Tem que ser geral Se não for geral não é Terceiro É geral, hein É geral Tem que ser geral Tem que ser geral Tem que ser geral Tem que ser geral Esse beat aí tem tudo pra dar bom, hein Aquele, hein Mas esse beat é aqui E aí E aí E aí E aí E aí Nike bom Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Mais alto vai Nike bom Mata esse cara no treco Vou seguindo tranquilão Seguindo sempre na atividade Mina, eu reconheço Toda sua representatividade Tô ligado Tô na quebrada aqui nessa cidade Mas já que Deus me asdeu A segunda chance Eu vou transformar o sonho em realidade É desse jeito Porque nós trampo igual todos Todo dia da semana Se quer realizar o seu sonho Levanta e anda E não deixa na cama É desse jeito Que nós chegue, meu mano E nós já tá pronto pra trama Se a batalha é de sangue Por esse movimento sangue Você fala que me respeita, mano Só que eu falo Você é vacilão Respeita a minha representatividade Isso não é mais que sua obrigação Então por isso você sabe, mano Agora eu vou dizer Se eu não tô antes de pé na minha caminhada Hoje eu não teria vindo pra SP Eu sou lá do Paraná Lá onde você já colou Só que na verdade nem você aqui lá Você nunca representou Por isso mano eu falo agora Uma parada pra você esquecer Você não me conhecia Mas depois dessa batalha Você te garanto que você nunca vai esquecer Eu não te conheço Mas eu te respeitei E você falou que eu não sou representor Apesar de ter falado que não me conhecia Boa Na verdade mano agora eu te falo Uma verdade você só aceita Eu conhecia sua caminhada Mas não foi por rima Foi só pelas tretas Por isso mano eu sabia agora Tá dando munição pra ele velho Eu acho que agora vai tomar um fatality agora Não sei Ei ei Eu nem queria jogar Só que agora eu vou te dizer Eu nem queria te dizer isso Mas é o que mais se destaca em você Eu conheci sua caminhada só pelas tretas Mas quem procura acha E eu guardei sentimento lá no fundo da gaveta Faço rap porque eu amo Nunca foi por buceta Pode jogar Jesus que eu carrego cruzes de espinho Debaixo da bombeta Na verdade mano OOI 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 Oh ohhh Ah Bravo Uma mesma coisa É boa também. Eu sou um inoclantestino. Eu sou um inoclantestino. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Você tá falando da fiança só que agora você se incomoda. Eu tô incentivando com freestyle e não dar um soco para o cara do outro na roda. Por isso, fala a parada. Jogou tudo, velho Eita, puta Aê, cê maldade Muito barulho, quem gostou dessa batalha Quem gostou das rimas do Guinho faz muito barulho Achei que deu o Guinho Diferentemente, barulhos, barulhos A posição dele é bem mais difícil ali Volta o Guinho O que você achou melhor Você levanta a mão e segura, certo? Levanta só uma mão e segura Um pouquinho que eu vou contar Só uma mão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E aí, de novo não dá O bagulho foi, ó, calma aí O bagulho aqui na contagem Empatou, certo família? Empatou, empatou As mina também vota, pai Tá bom, calma, calma É isso, é aqui, ó É isso aqui, ó É isso aqui, ó Vem girar o caralho Girar o caralho Girar o porra Aê, aê, vai ser desse jeito aqui, ó Uns nascem pra contar a história Outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Valeu, obrigado Tamo junto, é nóis É nóis, cara Aê, aê De novo essas rimas De novo falando do que eu fiz Mas você não tava lá Não sabe a dor na cicatriz Esses MC pra mim Não dá pra pornográfico É tipo tráfico Mesmo a rima ao droga O que muda é o usuário Cê tá ligado? Eu só falo necessário Hoje, menina, aqui você vai morrer Eu respeito a viagem no Paraná Cê tá ligado? Eu sigo no proceder Só que a vez que eu colei lá Ganhei várias batalhas E não passei batido Porque eu cheguei na humildade Pelo visto dessa parte Isso não foi reproduído Você quer falar de humildade, mano Só que disso você não sabe nada Eu chego com humildade Todo lugar e toda quebrada Vira a minha morada Por isso, mano, cê sabe Uma parada que eu mando no fim Eu soube aprender a chegar na vida E também eu sei aprender a sair Na verdade, mano, agora eu falo Que nessa vida você me irrita Fala que eu não sei da tua caminhada Cê não me não sabe da minha ferida Por isso, mano, agora eu te falo Mando no fim Você não sabe tudo que eu aguentei Pra hoje em dia eu ter a chance de estar aqui Preta Não é só você que tem ferida Toma vergonha na cara Eita Cê tem ferida Tá com a pinga que sara É desse jeito, menina Tá ligado lá e dispara Oh, 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 oh Foi muito bom isso, velho Sempre eu vou e buscar aqui do meu adianto Taga a pinga que sara Hoje cê vai perder o gol É pro meu santo Só que você não sabe, mano, agora Só que você sabe, mano, agora Só que cê sabe, meu mano, agora Nesse freestyle você não atura Cuxa a cicatriz com pinga E eu só tomo o pinga-pura Mas não dá nada, sabe a parará Que eu mando na fé Foi tomando o pinga-pura Que hoje eu consegui tá de pé Eu sou um minão, menino Eu consegui tá de pé Mas o seu flow tá carino Mina, ó, pra onde cê tá indo Tá ligado, mina, que você tá de volume Hoje arruma nada Eu sigo na esperança Única representatividade que cê tem É suas tranças Ah, na verdade, mano, agora Eu falo que nessa pita tá descalço Mas não se esqueça Rima e melodia E nessa também tem altos e baixos Na verdade, mano, agora E eu mando no free Eu abaixo o meu tom Mas eu também sei subir É isso, hein Nossa, é da hora essa florzada Caralho E aí, família Agora a gente precisa decidir É sério, de verdade Deu guinho esse daí também Vamos votar consciente Já vamos votar consciente Pra um só intenso e no rápido Quem gostou das rimas do guinho Faz muito barulho Toma Diferentemente Barulhos, barulhos É isso, quebrada Vamos respeitar também A outra MC que tá aqui, certo Diferentemente Barulhos, barulhos Pra Naju Os gritos tá igual, porra O grito tá igual E aí Mas precisa decidir, mano De coração, eu sei Calma, amiga Calma A gente precisa decidir Levanta só uma mão E segura E aí, família No meu entendimento Que eu tenho de freestyle Deu mais mão pro guinho Certo? Guinho é finalista Ah, que da hora, mano Essa edição no final O editor tá mandando muito Ele tá botando momentos Legais no vídeo Gostei disso daí, mano Entendi porque ele demorou Pra sair dos vídeos agora Os caras fizeram tudo Um bagulho caprichado Muito legal, mano Muito legal Eu acho que quanto demora Mas é pra fazer uma coisa assim Eu acho válido O que eu fico puto É quando as batalhas Demoram pra postar as batalhas Envenado demais Tipo, é só o que tá na câmera Tipo, é só o cara Não precisa nem renderizar, tá ligado? O cara gravou É só jogar lá e pumba Agora, quando faz uma trabalha Um jogo de câmeras Fazem essas coisas assim Eu acho super válido Demorar pra postar Muito foda Cara, essa rima do guinho Eu gostei muito Como é que ele falou? É É Preta Não é você só que tem cicatriz Tomar vergonha na cara Eita Taca pinga aqui, sabe? Nossa, acho que foi alguma coisa assim, né? Mano, foi bem criativo Bem criativo Esse é o tipo de rima Freestyle puro Cara, esse daí foi um freestylão, mano O guinho deu uma incorporada Mas o pessoal também é muito burro, mano Tipo assim, essa mina rima pra porra Mas cara, o guinho é um cara Que você não pode falar esses assuntos com ele Porque Além dele já estar esperando Ele sabe como se defender com isso E ele sempre vai arrancar grito com isso Não teve uma vez que eu vi o guinho Enfrentando alguém Que ele não quebrou nesse assunto Tá ligado? É o óbvio É o óbvio, tá ligado? Então Mas ele mandou muito A mina tá... Essa mina rima pra porra, velho Vamos lá Primeiro round do velho e chave com ela Eu achei um round tranquilo Acho que qualquer um que ganhasse Tava justo Mas por ter um pouco mais de flow Volto nela Primeiro round Segundo round Claramente o guinho levou Contra o parceirinho ali Né? Terceiro round Foi um round bem equilibrado Tá ligado? A mina rima muito Mas as construções do guinho Estavam sendo mais trabalhadas Tinha mais dificuldade envolvida ali Apesar do flow da mina ser muito bom Tava sendo mais básica as construções As construções do guinho Tavam impecáveis Então ele leva o terceiro E o quarto round, cara É... Além das construções dele Terem sido muito melhor As punches dele foram mais fortes Ele quebrou no quarto round Mas a última rima dela Foi muito legal Aquela alternância vocal Que ela fez O rima baixo O meu bozo rimado também Isso aqui Muito foda Não conhecia Muito legal Essa mina aí braba Do Paraná Pelo que ela disse, né? Não conhecia, mano Muito foda, mano Muito foda, mano Tenho curiosidade de ver Essa mina num som, mano Tem um vozerão legal, velho É... Uma pena que... Porra Veio bem no finzinho de ano Que eu organizo uma batalha Na Ana Rosa Pra quem não sabe E eu sempre convido, cara Que todos os MCs Que forem de outro estado Quiser colar Dá um salve lá no Instagram Da Ana Rosa Ou no meu Instagram mesmo Às vezes até mais fácil Que a gente consegue uma vaga Porque de quinta-feira Em São Paulo A maior batalha Está sendo Ana Rosa Tá ligado? A gente está com praticamente Zero competição Por uma questão de... De logística De local De qualidade mesmo Então... Tá vindo Todos os caras de outro estado Estão vindo pra Ana Rosa Então sempre que alguém De outro estado Dizer colar Me dá um salve Mas, cara Muito foda, mano O Guinho rimou muito Nessa batalha Os destaques Claramente foi ele E essa mina aí Rimaram pra porra, mano Naju, mano Braba, velho Vozerão da porra Guinho quebrou Achei muito legal Ele tirando a foto no final Porque todo mundo Tem o seu lado bom E o seu lado ruim O Guinho já errou muito Tá ligado? Já pecou muito Mas não é porque Ele tem os seus erros Que isso impede Todas as outras coisas boas Que ele possa ter feito Tá ligado? O Guinho já teve atitudes Que me incomodaram Inclusive Eu já devo ter tido Atitudes que incomodaram Ele em algum momento E isso é normal Se tudo fosse perfeito Não seria a vida Então assim A gente tem que parar De julgar, tá ligado? O cara ele errou Mas ele errou Como qualquer outra pessoa Erraria E tá aí tentando mudar Todos os dias, tá ligado? Ele é um cara que às vezes Fica mais esquentado Às vezes fica muito nervoso Na batalha Mas a gente não sabe O psicológico dele A gente não sabe O que ele passou Eu tomei Um pouquinho de hate Comparado ao que ele tomou Tá ligado? Assim, papo de mil pessoas Me xingando no Instagram No privado Em redes sociais Eu sei o quanto Eu não fiquei legal nesse tempo E a hora que eu tenho Um psicológico bom Sou estabilizado com o meu trampo Com as batalhas Com faculdade Eu tenho uma rotina Estabilizada Tá ligado? Eu tenho tudo isso Muito bem centralizado O Guinho, parça Quando ele tomou todo esse hate Ele era menor, velho E até hoje ele toma esse hate Então assim O hate que eu tomei Não chega nem perto Do que ele tomou E eu sei Quanto é difícil Tomar hate Então assim Eu não consigo nem imaginar A dor que ele deve ter sentido E o psicológico dele Então é muito legal No fim ali Mostrar ele Tirando umas fotos Com os menores ali, velho Tá ligado? Os menores junto com ele Porque querendo ou não O que move a gente Sempre vai ser as inspirações As pessoas que se inspiram na gente Né? Então você pode ter certeza Que aquilo ali Deve ter feito o dia do Guinho, mano Ele ter tirado foto Com umas 20 crianças ali, velho Pode ter certeza Muito foda Muito legal A batalha dos estudantes Colocar isso no vídeo Achei muito legal, velho Parabéns ao Guinho também Que tá rimando pra porra Quero rimar com você de novo, hein Guinho? Fizemos uma batalha legal Lá no terminal Mas quero uma revanche Quero rimar mais com você Enfim, também Muito foda A Naju Os quatro rimaram legal Mas o destaque Claramente foi A Naju e Guinho Rimaram pra caralho Parabéns aos estudantes também Batalha do caralho Muito bem organizada Tem nada a criticar Foda É isso, gente Pra mim Primeiro round A Naju ganhou E todos os outros três O Guinho ganhou Na minha concepção Então 3x1 Guinho e Velho e Chavo Tem muito mais que falar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Da Bruno da Web Tamo junto Satisfação E é nóis